E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Léo, trazendo aqui pra vocês R6 novamente. Proteger a área na... no fronteira. E eu vou reforçar uns tetos aqui, estou de uma mais... E bora lá. Reforce no piso. Vamos descer. Descer, descer, descer. Tem! Cuidado aí, Capcom. Essas... paradinhas. Ih, velho. O tem que você sabia onde reforçar, velho. Reforçar aqui ou reforçar ali. Reforçar aqui. O tenso aqui ali ficou sem reforçar, né, mas... Tudo bem. É escudo? Toma. Ah, tá te falando, é? O Amai tá... Escudo, é? Ixi, velho. Saiba. Me roubaram um ali. Tem um escudo. Será que é montagne? Esse ataque tinha pouca vida. A gente não tem mais. Eu não tinha mais uma, mas eu já tinha mais. E meus poucos, a gente não tem mais. Ele tinha que ter mais. Foi um dos que o outro estava no seu teste. Vai ser o que ele ia fazer na missão. Continua a uma hora, gente. Os metros de volta pra mim. o round, bora lá. É meio parecido com o primeiro, porque eu estou de um a mais, vindo reforçar teto, no mesmo local, mas fazer o que? A gente perdeu. E vamos lá de novo. É isso aí. Inimigos localizaram o objetivo. Se a gente tivesse preciso dar mais uma segurada, teria dado bom, velho. Ali é um lugar bom pra segurar. Vamos ver, posicionar um aparado dali. O outro vai aqui. Vêi! Aqui não precisa reforçar, sabe por quê? Que eu vou estar aqui. Só se me matarem, velho. Mas daqui ninguém vai passar. Olha o time, velho. Loucão. Só dando TK. Era bom no escudo, né? Mas quem tem escudo, caça com uma parede. Um pixel. Olha, a galera está no embate aí, hein? Deles mesmo, parece. Olha o barulho de tiro. Tem que tomar cuidado que os caras provavelmente vão vir aqui do mesmo jeito. Olha o magnete! Passa um cara ali. Tomar cuidado, velho. Muito cuidado. E aí ela está no combate ali. Vixi, vai pegar ela. Só esperando o cara vir ali. Vixi. É um time de doze, é? Tem um slide bem aqui. Slade é cego, velho. Resta um último agente aliado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ah, estava caída, velho. WTF? Quatro kills, velho. Pensei que estava em pé. Estou te falando. Quase que a gente perdia. De dia, ataque. Estou de bug. Quase, velho. Que dava muito ruim, velho. Só eu matei cinco kills. Deve ser um álibi, né? Não é possível que seja alguém ali em cima. Não está com um diabo. Agora eu não sei por onde entrar, velho. Olha os bestas, velho. Todo mundo sabe que aquilo ali é... Álibi. Morre não, tio. Tem um cara por aqui, velho. E é... Clash. Oxi. De onde é que esse capitão entrou, velho? Que eu não vi. Ah, velho. Minha internet está... Minha internet só não está mais bugada, porque só... Só é uma. Mandaram bem, tio. Eu não fiz foi nada, velho. Eu gosto de ver acima. O cara já me chamou de plotter de casual. Normalmente, que nós estamos nós... Debunk. E se a gente ganhar é o último round. E eu estou no topo com cinco kills. Quase que bem-se... Oxi, velho. Aos spawn pick. Eu vou por cima, porque eu acho que tem teto, velho. Desprevoe-se! Por isso que eu estou indo por cima. Tem que ter cuidado com os... Os marrotos. Galera, não reforça o teto, velho. É isso que acontece. Ixi, velho. O cara rushou em cima. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas... Enfim. Eu mosquei demais também. Nossa, velho. O cara está esperando para dar headshot ainda. Maldade, velho. Dois contra quatro, velho. Eles empataram. Tenho quase certeza. Ah, mas fazer o que? A gente joga o próximo round. Ué, velho. Tinha outro teto? Eu não sabia. Tinha outro teto, ó. Zofia não é para nada não, mas eu acho que tem que estar em cima, velho. Não, não. Não, não. Deve ser embaixo. É. E agora foi-se os drones. Morre não, velho. Morre não. Não, não. 42 segundos. Oxe, velho. Que diabo foi isso, mano? Não, 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 não. Só pode ser um time noob. Não é possível, velho. Um cara em santa consciência faria isso? Não, se fosse eu que tivesse feito, eu acreditaria. Mas, outro cara, velho. 14 segundos. Entra, velho. Meu Deus, velho. O cara fica moscando. Perdemos por tua culpa. Seu mula. Entra, entra, entra. Temer, assim que a ameaça foi neutralizada. Mirado, velho. Mirado. Tá na esquerda. Oh, velho. Todos foram eliminados. Falei. Quinto e último round de defesa. Vamos lá. Fazer o quê? Estou de eco de elite. Por quê? Porque nós é o bichão, né, velho? É, deixa essa com o Yokai. Claro, por quê não, né, velho? Brother. Oh, eco de elite. Velho, eu sei exatamente pra onde eu vou. Eu já dou, hein? Vou ser exatamente pra onde eu vou. Puts, velho. O eco é muito lento. Mas a gente consegue jogar. Fazer o quê? Vou ficar por aqui, ó. Que eu sei que mais ou menos eles vão vir por aqui. Ou se eles vão vir e tentar abrir ali. Então, aí eu vou tentar pegar eles por aqui, ó. Oxi, velho. Um já morreu no Kepka. Quebrei ali que é pra eles já ficaram espertos. Vixe, velho. Escudo. Quebrou onde aqui? Não, é ali. Se for o Blitz... Tomou. Ai, ai, ai. Tem um escudo ali, caído. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Mandou bem. Ah, não acredito, velho. Eu fiquei em terceiro. Mas tá bom, velho. O importante é que a gente ganhou. Eu queria ficar em primeiro pra mostrar a demonstração do eco, tá ligado? Aquela paradinha especial que ele faz. Apresentação especial. Mas, tá bom. Vamos lá, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu sou Leo, valeu, falou e fui!